Presidente, em primeiro lugar, agradecer o Antônio, que é funcionário da prefeitura, em todos os setores que eu trabalhava, todas as vezes que eu precisava dele, ele estava sempre prestativo, sempre atento. O Antônio também tem um amigo em comum, o Antônio vai lembrar, que é o Zé Mário, né? O Zé Mário, ele estava sempre tomando um cafezinho aqui na câmara e um cafezinho também na prefeitura. Ele era frequentador assíduo de lá, né? Até uma vez ele falou que estava sem um bicicleta, tomou um bicicleta para ele no dia, ele falou que roubou, não roubou nada, ele tinha vendido. Bom, então, nós temos essa amizade em comum com o Zé Mário. E agradecer ao Antônio também pelo privilégio, por estar homenageando o pai dele, né? Eu estava vendo a biografia dele e me lembro muito o meu pai também, né? O jeito de ser, né? De unir a família, estar sempre junto. E uma das coisas que me deixou ainda mais alegre ainda é ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu também sou, eu tenho as graças importantes, conseguido graças a ela, né? E isso me deixou ainda mais feliz ainda, né? Então, mais uma vez, Antônio, gostaria de te agradecer por ter a oportunidade de estar homenageando o seu pai, ver que é uma pessoa simples, de trabalhadora, né? Da roça, né? Do campo. E sempre essas pessoas, a gente observa que é as pessoas simples, humildes, né? Então, mais uma vez, muito feliz pela homenagem, ou por data, homenageando o Sr. Joaquim Antônio Castiano, denominando a Rua 22 Loteamento Reserva do Abaeté, e estando aí terminizado com o nome de rua do Sr. Joaquim Antônio Castiano. Obrigado a todos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?